Olá, meus amores, tudo bem? Hoje vamos para mais essa aula linda de bonita, que é essa trama, que também vai se chamar Trama de Pérolas Anitta, porque é a mesma trama que eu fiz em um outro chinelo com a pérola oval, né? Que foi esse chinelinho aqui, ó, tá, gente? Que foi com a pérola oval e as meninas estão pedindo para fazer com a outra pérola, qual o tamanho seria, tá? E eu fiz na pérola número 10, que me pediram para fazer com a 8, tá? E eu nem tentei ainda com a 8, eu acho que vai ficar bem pequena, mas ainda nem tentei, tá? E fiz com a 10, que ficou essa lindeza aqui, gente. Olha que coisa mais linda de bonita, tá? Isso aqui no chinelo que eu usei é corinho, tá? Se vocês quiserem, já tem um vídeo aí, eu vou deixar o link, se vocês quiserem aprender, né? Que com certeza a gente tem meninas que ainda não aprendeu, não sabe como colocar isso aqui. Com certeza eu sei que tem, que tem muitas meninas que me chamam por mínimas coisas. Então, hoje vamos aprender essa lindeza aqui, né? A trama de pérola Anitta. Essa aqui vai ficar como a trama de pérola Anitta número 2, tá certo? Ah, e fiz também, ó, essa daqui, gente, com a número 12 também, mas sendo, ó, com a craquelada aqui, ó. Desse jeito aqui, do jeito que eu fiz essa, ó, fiz essa aqui, ó, com a craquelada, mas essa aqui não dá na pequena, ficaria linda nesse daqui também, olha. Que coisa mais linda, só que essa aqui pra um outro chinelo maior, tá vendo? A combinação fica perfeita, ó. Só que essa aqui é pra um com a correia grande, tá? Essa eu fiz pra um top, fica lindo. Tá bom, meninas? E vamos lá trabalhar, né? Então, os materiais que vamos usar. Ah, gente, deixa eu falar uma coisinha. Os materiais vocês vão encontrar com a minha fornecedora, Simone Venâncio. Eu vou deixar o WhatsApp dela, o link, tá? Na descrição desse vídeo, tá bom, meus amores? E se vocês gostarem da minha aula, deixe o seu like, comente, compartilhe, que isso faz muito bem pro canal, tá bom? E vamos aos materiais. Para fazer essa coisinha linda, vamos precisar do nalho 040, da pérola de número 10, que é essa daqui. Opa, a outra pérolinha aqui, ó, de número 10. Térola de número 4. O strass. Ó, o strass 28, esse é o strass de costura, gente. É, também, um alicate de corte, um alicate de apertar e tesoura, né? E essa traminha eu tô fazendo pra um chinelo frete de número 37, tá bom? E vamos lá trabalhar. Gente, eu tirei duas braçadas de nalho, tá? São os dois braços abertos, igual o Cristo Redentor, tá bom? Botei aqui, ó, quatro pérolas, seis pérolas de número 4. Fiz isso aqui, ó, pra dar um nozinho. Ó. Um nozinho aqui. Passo por dentro aqui, ó, um, dois, três. Por dentro da laçadinha. Tá? E seguro. Assim, ó. Fazer essa laçadinha. Puxo bem. Faço mais uma laçadinha. Puxo bem. Vou cortar essa sobrinha aqui, ó. Não precisa cortar muito no canto. Passo por dentro de uma pérola. Aqui, ó, eu botei uma pérola 10, uma 4, uma 10, uma 4 e uma 10, certo? Meu nalho está saindo do lado de lá. Eu venho do lado contrário e pego, ó, duas pérolas. Super facinho de fazer. Igualzinho a outra. A mudança aqui vai ser pouco. Olha. De novo. Agora, é só uma branca, né? Uma 10, uma 4, uma 10 e uma 4. Minha nalho está saindo dessa aqui. Eu desço nessa grande. Passo por dentro de duas pérolas pequenas. Das duas próximas. Às vezes, fica ruim de entrar em duas de uma vez. Eu passei só por uma pérola. Mas, vou passar por dentro de mais uma, ó. Ficou ruim de entrar por dentro da outra. Passei por dentro só de mais uma. Mas, é sempre por dentro de duas pérolas. Tá, gente? É super facinho de fazer. Tá bom? Vou adiantar. Aqui, a mesma sequência. 10, 4, 10, 4. Já vamos pertinho de fechar. Vamos completar a sexta pétalazinha. Né? Vamos entrar aqui, ó. Descer na pérola 10, né? Passar por dentro de duas pérolas. De número 4 aqui, ó. Passei pelas duas 4. E pela próxima, 10 aqui. Mais uma 4, uma 10 e uma 4. Fechar essa partezinha aqui, ó. Descer aqui na 10. Pego uma 4. Ó. Fechei. Vou subir aqui, ó. Na 10. Passo por dentro de uma pérola 4. E da pérola 10. Ó. Ó. Agora, mais uma 4, uma 10, uma 4, uma 10 e uma 4. Olha a sequência. Desse jeito. Estou saindo dessa 10, volto aqui, ó. Por dentro da pérola 10. Opa. Vou passar agora, por dentro da pérola 4, a 10 e a próxima 4 aqui, ó. A gente trabalha com o nalho grande, mas não é fácil trabalhar com o nalho grande. Ficando desse jeito. Agora, eu tenho aqui, ó. Agora, eu tenho aqui, ó. Cinco perolinhas de número 4. Meu nalho tá saindo dessa 4. Tenho mais 5. E vou vir aqui, ó. Do lado contrário. Segurando. Para fazer a argolinha, certo? Puxando, para ela ficar todas bem justinha. Vou passar aqui, ó. Por dentro de uma pérola de número 4. Só uma pérola. Ah, gente. Essa quantidade de nalho, que é uma benção aqui, ó. Dá esse nozinho, hein. Teimosinha, bichinha, para dar um nó. Deixa eu tirar esse nó aqui. Ó. Eu tirei só o nozinho, né. Meu nalho ficou do mesmo jeito. Eu tirei só o nó. Tenho aqui mais uma pérola de número 10. Uma 4, uma 10 e uma 4. Ó. Puxo para cá. Vou descer aqui na 10. Vou passar em duas pérolas de número 4. Ó. 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 Que é para formar a outra florzinha. Tá? Vou fechar. Volto com vocês. Ó. Seqüência é a mesma. Ó. 10, 4, 10 e 4. Certo? Agora, vou fechar aqui a pétalazinha, ó. Desço aqui nessa 10. Pego duas pérolas pequenas aqui, ó. Duas pérolas de número 4. Ó. E já passo por dentro aqui da pérola 10. Ó. Quem já fez a outra traminha, é super fácil. Já pegou esse jeitinho. Agora, vou fechar aqui, ó. Ó. 1 a 4, 1 a 10 e 1 a 4. Meu nalho está saindo dessa 10 aqui. Eu vou descer nessa 10. Ó. Desse jeito aqui. Ó. Puxei. Ela se encaixou. Eu venho agora, passo por dentro de uma pérola. Ó. Passo por dentro de uma pérola. 4. Puxo o meu nalho. Passo por dentro da pérola. 10. Ó. Vou dar uma viradinha aqui, ó. Passo por dentro de uma pérola. 4. Opa. Tem que pegar por dentro dela. Por dentro da outra 10 aqui, ó. Ó. 1 a 4 e 1 a 10. E agora, vamos fazer... A viradinha. Se eu continuar pra cá, não fica viradinha, tá? Mas, eu virei pra cá, ó. Fica essa aqui no meio. Virei pra cá, tá? Ó. Estamos fazendo a outra florzinha, né? Aqui, ó. 1 a 4, 1 a 10. 1 a 4, 1 a 10. E 1 a 4. Ó. Ó. Tô saindo aqui. Volto nessa daqui, ó. Desse jeito. Seguro o meu nalho aqui. Vou passar por dentro da pérola 4 e 10. Vou pôr o meu nalho aqui. E por dentro da pérola 4 aqui. Agora, eu tenho aqui, ó. Uma pérolinha de número 4. E aqui, eu tenho 5 de número 4. Tá? A gente tá saindo, ó. Do lado de cá, eu venho do lado contrário, ó. E puxo. Pra fazer minha argolinha. Certo? Minha argolinha tá feita. Seguro o meu nalho aqui. Vou passar por dentro de uma pérola de número 4. E sempre segurando, pra ela não ficar toda bagunçada. Ó. Desse jeito. Ó. 1 a 10, 1 a 4, 1 a 10 e 1 a 4. Gente, eu não sei por que eu enfiei aqui duas pérolas 4. Tá? Tô tirando ela de volta, porque é só uma pérola 4. Nada a ver. Tá? Desse jeito, ó. Seguro a minha trama, ó. Passo aqui por dentro dessa 10. Passo por dentro da 10. Puxei. Passo por dentro de duas pérolas de número 4 aqui. Ó. Opa. Gente, tudo que acontece de ruim é quando embola. Pode embolar. E assim, eu vou fechar essa florzinha. Ó. Mais. 1 a 10, 1 a 4, 1 a 10, 1 a 4. Pra fechar as pétalazinhas. Vou descer aqui na 10. Pegar duas pérolas de número 4. Já saio aqui na próxima 10. Desse jeito. Agora, 1 a 4, 1 a 10 e 1 a 4. Pra fechar. Desço na 10. Ó. Passo por dentro de 1 a 4 aqui. Gente, também vou usar a pérola de número 8. Que eu esqueci, mas deixo tudo na descrição do vídeo, tá bom? Ó. Passo aqui por mais uma pérola de número 4. Vou usar o meu strass de costura. Que você pode usar uma pérola se não tiver o strass de costura. Ó. Meu nariz tá saindo pro lado de lá. Eu venho aqui, ó. Do lado de cá. Do lado contrário. Isso aqui é que mata esse nó. É muito nalho. Não adianta que precisamos de muito nalho. Ó. Puxei até o fim dele aqui, ó. Volto aqui, ó. No outro lado do strass. Tem... Opa. Tem que segurar, gente, aqui ele direitinho. Ó. Super fácil de fazer. E passo aqui no de cima. Opa. Eu acho que eu tirei fora. Que é pro strass ficar no meio certinho da pérola, ó. Então, eu vou sair pelas outras pérolas, ó. Eu vou saindo pelas outras pérolas. De preferência, eu vou sair pelas pérolas grandes. Tá? Que é o que você deve fazer. Eu tenho essa preferência. Gente, esse é o meu jeitinho de fazer. Se tem alguém que sabe fazer melhor, melhor ainda, certo? Cada pessoa tem um jeitinho de fazer o seu trabalho. E eu, assim, sempre procuro um jeitinho melhor, assim. O que eu sei fazer, ensinar pra vocês. Pode ter certeza que eu fico tentando dar o meu melhor. Ó. Ó, passei nessa grande aqui. É, eu fico tentando dar o meu melhor. Mas, com certeza, ó. Tem gente que faz bem melhor. Até mesmo que nem é artesã. É, que nem é YouTube. E faz melhor que eu. Tá? Melhor que outras pessoas. Tem um jeitinho mais fácil de fazer. Esse é o meu jeito. Mas, pode ter certeza que tudo que eu venho fazer aqui, eu faço com muito amor. Entendeu? Porque, pra fazer essas coisas, a gente faz com amor, com carinho. Se não, não faz não, gente. Porque isso dá trabalho. Tá? Ó, vou passar aqui, ó. Por dentro. Tem uma pérola. Quatro. Pra botar o meu outro strass. Ó. Vem aqui no furinho. Que ele tem o furinho. Puxei aqui. Agora, deixa eu ver onde eu saí. Vou sair pra lá. Então, tem que vir daqui. Pra cá. Pra o lado de cá. Agora, vou no outro buraquinho aqui, ó. O importante pra mim, aqui, gente. É ele ficar certinho. Ó. Agora, passo no outro aqui, ó. Opa. Não pode dar não. Não vai dar não, agora, nesse cenário. Ó. Aí, agora, eu vou me sair desse aqui, ó. Passo por dentro de um a quatro. Passo por dentro de um a dez. Botar a mão aqui em cima do meu. Coisa aqui, pra o nalho não pegar em cima e não puxar. Aqui, né? Ó. Vou passar aqui, ó. Por dentro. De um a quatro. Da outra quatro. E já saí aqui na dez, ó. E fica tudo certinho. Passo aqui na outra quatro. E vou botar esse outro extraço. Que vocês já sabem como é que coloco esse aqui, só pra adiantar. Gente, ó. Eu terminei de botar o último extraço. Saí aqui, ó. Na pérola oito. Passei por dentro da pérola quatro. Quatro, tá? Ó. Passei por dentro da quatro. Tá? Tô saindo com o meu nalho aqui dentro dessa quatro. Tá bom? Botei aqui as seis pérolas de número quatro. Ó. Saindo aqui da quatro. Botei seis pérolas de número quatro. Vou passar, ó. Vou passar, ó. Por dentro dessas duas pérolas quatro aqui, ó. E vou sair abraçando todas as pérolas. Desse jeito. Na outra trama anterior que eu fiz, eram oito pérolas de número quatro. Essa aqui, a única coisa que muda foi isso aqui, ó. O extraço, a pérola dez, né? Porque aqui era doze sendo azeitona. E aqui era doze a pérola comum, tá? Aí, ó. Agora, nela todinha, é sempre seis pérolas de número quatro. Fazendo nela todinha a voltinha, tá? E depois, é essa partezinha aqui, ó. Só três, ó. Um, dois, três cabecinhas de Mickey. Super fácil de fazer. Ó, mais seis pérolas. Tá saindo sempre aqui, ó, da quatro, né? Abraço aqui, ó. Passo por dentro das duas pérolas de número quatro, ó. Sempre passando por dentro das duas. E assim, gente, vou fazendo até o final. Quando chegar aqui, ó. Continua aqui em volta, todas são seis. Mas, quando chegar aqui, eu passo com a minha agulha por dentro. Depois que eu botar seis pérolinhas, eu passo por dentro de duas pérolas. Mais essas duas pérolas, tá? Que aqui só são duas, né? E quando chega nessas curvinhas aqui, ó. São quatro. Vou passar por dentro dessas duas. Dessas duas. Tá? Aí, continua seis. Aí, passo por dentro dessas duas. No caso dessas quatro. Depois de duas. É sempre seis. O tempo todo. Gente, é... Eu vou fazer uma coisinha aqui pra vocês. Vou explicar uma coisinha aqui pra vocês. Aqui, só porque eu tenho bastante nalho. Só pra não cortar. E já finalizado uma vez, não ter que emendar. Quando for assim, ó. Essa parte bem pequena, vocês não ter que emendar nada, tá? Porque o nalho dá o suficiente. Então, quando for abraçar essa aqui, ó. Tá vendo aqui? Vem nessa direção. Na hora que chegar aqui, ó. Pra abraçar essa. Tá? Rentinho assim, ó. Olha só. Vou descer aqui, ó. Nenhuma pérola. Em vez de passar pelas duas. Eu vou passar por uma. Tá? Ó. Por uma pérola pequena. E a grande, ó. Eu vou descer. Na grande. Prestem bem atenção. Eu tenho bastante nalho. Não quero cortar e nem voltar aqui depois. Vou passar por mais uma. Quatro. Ó. Passei por mais uma. Quatro. Vou subir aqui, ó. Na dez. Pra quando eu terminar. Terminar de uma única vez. Ó. Passar aqui, ó. Por dentro de duas pérolas. De número quatro. Opa. Sem dar nó, gente. Ó. Certo? Saindo. Nesse meiozinho aqui, ó. Tá? Ó. Eu passei por dentro de duas quatro. Não foi? Vou ter aqui uma oito. Uma pérola de número oito. Vou descer em duas pérolas quatro. Tá? Ó. Desse jeitinho aqui. Duas pérolas quatro. Subo, ó. Na outras duas do outro lado. Ó. Em duas pérolas. Opa. Deixa eu dar uma viradinha aqui. Só pra facilitar aqui. Ó. Em duas pérolas. Opa. Sem furar o dedo. Segurei. Vou passar por dentro da pérola oito. Porque aqui, gente, eu já vou fazer minha cabecinha de Mickey. Pra não ter que voltar e me dar nada depois. Ó. Mais três pérolas. Número oito. Está saindo de um lado. Venho do lado contrário. Desse jeito. Passo por dentro de todas as pérolas. Porque sempre essa parte aqui eu já prefiro passar mais vezes aqui, ó. Ó. Agora mais três pérolas. Está vendo? E do mesmo jeito que eu fiz essa parte aqui, esse lado, eu vou fazer do outro, ó. Ah, gente. Eu vou passar mais vezes. Desse jeito. Gosto de passar aqui entre uma pérola e outra. Abraçando o nalho. Fazer um nozinho aqui. A quantidade é só essa. Um, dois, três. Aí, as seis pérolas de número quatro. Está saindo aqui. Eu venho aqui, ó. Fazer aquele zigue-zague que vocês já conhecem. Ó. Mais seis pérolas. Está saindo desse meio. Eu venho nessa outra aqui, ó. Opa. Aqui, ó. E agora só vai ser cinco pérolas. Só cinco pérolas, porque eu vou pegar uma aqui, ó. Desse lado, ó. E aqui, eu pego uma do outro lado. Passo por dentro de uma pérola quatro, uma oito e uma quatro. E vou botar mais cinco pérolas, porque eu já estou saindo de um a quatro aqui. Ó. Estou aqui com mais cinco pérolas. Né? Vou passar aqui, ó. Por dentro da pérola oito. E vou sair passando por dentro das pérolas aqui, ó. Ó. Da próxima oito. A outra oito aqui, ó. Gente, ó. Super fácil de fazer. Não precisa estar dando nó, inalho nenhum depois, marrando. Ó. Saiu aqui na oito, ó. Opa. Ó. Por dentro da oito aqui. Ó. Vou passar aqui, ó. Por dentro. Opa. Peraí, peraí. Poder dar certo aqui, ó. Aí desço aqui, ó. Por dentro de uma quatro. Que está bem encostadinha a essa aqui, ó. Tá vendo aqui? Bem encostadinha. Passo aqui por dentro. Dessa grande. Agora desço nessa que está bem encostadinha aqui, ó. Da base aqui, encostada aqui, ó. Passo por dentro das duas pérolas, ó. Que fica aqui na base, né? Você vê que é as duas que fica aqui na base. E vou continuar agora, botando seis pérolinhas. E fazendo essa voltinha aqui, ó. Nela todinha, gente. Agora não vai mudar nada. Só quando chegar aqui de novo que vou fazer a outra parte. Tá? Que vocês já estão sabendo como é. Ó. Seis pérolas, né? Saindo daqui da quatro. Vou passar por dentro dessas duas, quatro aqui. Opa, ó. Gente, cadê o buraco dessa outra quatro? Ó. Passando por dentro delas duas. Tá? E assim eu vou continuar, gente. Até o final. Tá bom? Gente, terminei, ó. Fechei a minha pérola aqui, ó. Tá? A franjinha aqui. Aí, ó. Meu nariz tá saindo dessa pérola grande. Ó. Aí eu vou descer aqui, ó. Como ela tá juntinha aqui. Se eu puxar aqui pra cima, não tem necessidade. Eu vou descer já em uma aqui. Ó. Ou também já poderia, ó. Em vez de descer, eu já poderia, gente, fazer desse jeito, ó. Só subir. No caso, subir em uma. Como eu desci, era só subir em uma. Desse jeito aqui, ó. Como eu tinha descido, subi em duas pérolas. Sempre duas pequenininhas. Pego uma pérola grande. Opa. Ó. Pego uma grande e desço agora em duas. Tá? Ó. Passei por dentro de duas. Desse jeito. Subo em duas de novo, ó. As duas pérolas de número quatro. Ó. E passo aqui por dentro de uma. Oito. Gente, tem que tomar cuidado quando vocês virem fazer, porque isso já aconteceu comigo. Venho todo empolgado fazendo. Quando eu vi, aí tava fazendo essa partezinha em uma outra trama, né? Desse lado aqui, ó. Mas é muito fácil pra não se perder. Você conta que, acho que, pérolas que tem que ficar aqui pra dentro. Ó. Conta assim. Uma. Duas, três, quatro, cinco. Tem que ficar aqui pra dentro do chinelo. Tá? Ficando pra dentro. Então, tem que fazer nessa parte aqui, ó. Tá vendo? Agora, vamos pra cadecinha de Mickey, né? Ó. Três pérolas de número oito. Eu venho pro lado de cá. Ó. Seguro o meu nalho. Passo por dentro de todas as pérolas. Só fazer a mesma voltinha por dentro de todas as pérolas. Não tem que errar. É do mesmo jeito que eu fiz o outro. Gente, esse vídeo seria pra postar amanhã, que é sábado. Os dias de eu estar postando vídeo é terça e sábado, tá? Às vezes eu posto vídeo antes, porque as pessoas ficam me pedindo outras coisas. Eu acabo postando alguma coisa antes. Quando eu posto. Porque, às vezes, tem dias que eu não consigo postar. Olha. Três pérolas. E esse eu vou estar postando hoje, porque amanhã, ó. Passando aqui, eu tenho um médico muito cedo. Então, são uma série de coisas que eu tô me tratando. Fico o dia todo pro médico e não tenho como postar amanhã. Tá? Então, eu vou estar adiantando e postando hoje, ó. Desse jeito aqui, ó. Passo por dentro de todas. Vou dar um nozinho. Ó. Dei um nozinho. Agora eu vou fazer as perolinhas. Ó. Agora, seis pérolas. Dei número quatro. Estou saindo dessa. Entro nessa aqui do meio, ó. Desse jeito. Mais seis pérolas. Tá saindo desse meio. Eu entro nessa daqui, ó. E agora, vai ser cinco pérolas, porque eu vou pegar uma desse lado. Ó. Dois, quatro, cinco pérolas. Porque eu vou pegar uma aqui, ó. Desse lado. E a desse. Eu passei na quatro, na oito e na quatro. Desse lado aqui, também vai ser cinco pérolas. São cinco pérolas. Vou passar aqui por dentro da pérola oito. E agora, vou... Vou dar um nozinho pra finalizar, gente, ó. Opa. Mas, correndo aqui pro lado, não. Tem que ser lá pro outro lado. Deixa eu ver aqui. Tem que afastar aqui um pouquinho. Opa. Afastar da câmera, não, né? Ó. Segurar aqui, ó. Vou ter que ficar direito, ó. Seguro de novo. Vou dar uma afastadinha aqui, ó. Aí, fiz uma laçada aqui. Vou passar uma. Uma. Dois. Três. E puxo. Vou passar por dentro da oito. Porque eu dou uma escondida. E vou passar aqui, ó. Entre uma pérola e outra. Opa. Porque deu um nozinho aqui. Peraí, vou passar de novo. Porque se eu puxasse, ia dar um no. Que horrível agora. Ó. Aí, agora, passo pela pérola. Por meio aqui. E... Pronto. E está pronto. Gente, espero que vocês tenham gostado. Um beijinho pra cada um de vocês. Né? Estou muito grata com... Meu trabalho. Que vocês têm gostado. Tá? Que tá comentando. Estão curtindo, né? Deixando o like de vocês. Pra que venha crescer o canal, tá bom? E beijinho. Até o próximo vídeo. Tchau.